Música Música Meu pampa é difícil, é valente Encaro os homens de frente E numa luta usar rasa Meu pampa é pampa Mesmo no duro Nunca levou, estou juro Um desaforo pra casa Meu pampa que é destímido Que é forte Que nem sequer é minha morte E que é da luta rasgada Se as vezes de pé do coelho e frigo Dá-me conselhos de amigo Mas nunca me dá passada Meu pampa tem uma fama De pampa não foi na roda do tamba Danca do desobofado A pampa se tornou bravo e valente Adquiriu no baque Mede pegando o dono pesado Ai meu pampa É destímido, é valente Encaro os homens de frente E numa luta usar rasa Meu pampa é pampa Mesmo no duro Nunca levou, estou juro Um desaforo pra casa Meu pampa que é destímido Que é forte Que nem sequer é minha morte E que é da luta rasgada Que as vezes de pé do coelho e frigo Dá-me conselhos de amigo Mas nunca me dá passada Não dá-me conselhos de amigo Não dá-me conselhos de amigo Não dá-me conselhos de amigo